Ordenação de livro narrado por Cristiane Batista, se inscreva, muito obrigada. Os órgãos genitais representados por edifícios, degraus e poços, sonho de um rapaz inibido por seu complexo paterno. Freud Ele estava passeando com o pai num lugar que certamente deveria ser o Preytar, já que ele viu a rotunda, com um pequeno anexo em frente a ela ao qual estava preso um balão cativo, embora parecesse bem mole. O pai lhe perguntou para que servia aquilo tudo, ele ficou surpreso com a pergunta, mas lhe explicou. A seguir, entraram num pátio onde havia uma grande folha de estanho estendida. Seu pai queria arrancar um pedaço grande dela, mas primeiro olhou em volta para ver se havia alguém. Ele lhe disse que bastaria falar com o contramestre para poder levar um pedaço sem nenhum problema. Uma escada de cia desse pátio até um poço, cujas paredes eram acolchoadas com uma espécie de material macio, como uma poltrona de couro. Na extremidade do poço havia uma plataforma alongada, e então começava outro poço. Análise Esse sonhador pertencia a um tipo de pessoa cujas perspectivas terapêuticas não são favoráveis, até certo ponto, não oferecem absolutamente nenhuma resistência à análise, mas, a partir daí, mostram-se quase inacessíveis. Ele interpretou esse sonho quase sem ajuda. A rotunda, disse, eram meus órgãos genitais e o balão cativo em frente a ela era meu pênis, de cuja flacidez tenho motivos para me queixar. Entrando então em maiores detalhes, podemos traduzir a rotunda como o traseiro, habitualmente considerado pelas crianças parte dos órgãos genitais, e o pequeno anexo à frente dela como o saco escrotal. O pai lhe perguntava, no sonho, o que era tudo aquilo, isto é, qual a finalidade e a função dos órgãos genitais. Parecia plausível inverter essa situação e transformar o sonhador no indagador. Visto que ele de fato jamais fizera essas perguntas ao pai, tivemos de encarar o pensamento onírico como um desejo, ou considerá-lo uma oração condicional, tal como, se eu tivesse pedido a meu pai esclarecimentos sexuais, logo encontraremos a continuação desse pensamento em outra parte do sonho. O pátio onde estava estendida a folha de estanho não deve ser tomado simbolicamente à primeira vista. Derivava do estabelecimento comercial do pai do sonhador. Por motivos de descrição, usei estanho em lugar de outro material, com o qual o pai realmente lidava, mas não fiz nenhuma outra modificação na linguagem do sonho. O sonhador havia ingressado na firma do pai e fizera violenta objeção às práticas um tanto suspeitas de que dependiam, em parte, os rendimentos da empresa. Por conseguinte, o pensamento onírico que acabo de interpretar poderia prosseguir desta forma, se lhe tivesse perguntado, ele me teria enganado do mesmo modo que engana seus clientes. No tocante ao arrancar que serviu para representar a desonestidade do pai nos negócios, o próprio sonhador apresentou uma segunda explicação a saber, que isso representava a masturbação. Não só eu já estava familiarizado com essa interpretação, como havia algo para confirmá-la no fato de que a natureza secreta da masturbação foi representada por seu inverso, podia ser praticada abertamente. Exatamente como seria de esperar, a atividade masturbatória também foi deslocada para o pai do sonhador, tal como a pergunta na primeira cena do sonho. Ele interpretou prontamente o poço como uma vagina, tendo em conta o acolchoado macio de suas paredes. Acrescentei, com base nos conhecimentos que obtive de outras fontes, que descer escadas assim como subir, em outros casos descreve a relações sexuais vaginais, ver minhas observações, citadas na nota deste capítulo. O próprio sonhador deu uma explicação biográfica do fato de o primeiro poço ser seguido por uma plataforma alongada e, logo depois, por outro poço. Ele tivera relações sexuais por algum tempo, mas depois as havia abandonado por causa de inibições, e agora esperava poder reiniciá-las com a ajuda do tratamento. O sonho, porém, foi se tornando mais vago ao chegar ao final, e deve parecer provável a quem quer que esteja familiarizado com essas coisas que a influência de outro tema já estivesse se fazendo sentir na segunda cena do sonho, sendo indicada pelos negócios do pai, por sua conduta fraudulenta e pela interpretação do primeiro poço como uma vagina, tudo isso apontava para uma ligação com a mãe do sonhador.